Oi, pessoal! Aqui é a guitarra do Kevin Shields. Uau! Ai, meu Deus! Oi, gente! Eu sou apenas a Elo Cleaver, da revista Balacaba. Oi, pessoal! Eu sou a Isadora Colben aqui, falando de Sorocaba, direto de Sorocaba, interior de São Paulo, da Popload Radio. Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Liv Brandão, editora de Wall Splash. Uau! E no programa de hoje, os melhores discos de 1991. A gente vai voltar 30 anos no tempo para relembrar alguns dos maiores clássicos do rock alternativo, do pop, da música eletrônica, do hip-hop e de tudo aquilo que vai fazer você ouvinte se sentir mais velho ou mais novo, dependendo de quando foi que você nasceu. Mas antes, o que, menino Nick Silva? Mas antes, apoia a gente lá no Padrim. Padrim.com.br barra podcast VFSM. Lá você tem acesso a um monte de coisa legal. A gente faz sorteio de brindes, a gente compartilha as pautas. Tem um monte de novidades que só saem lá, ou saem primeiro lá, com muita antecedência. Por exemplo, essa semana a gente soltou o Clássicos VFSM da Mariah Carey, falando sobre o disco Daydream, e ele já tá rolando há um tempão lá no Grupo dos Padrinhos. Junto com outros discos que a gente já comentou também, né? Exato, tem mais um monte de coisa. Pra sair no feed e que já tá rolando no Grupo dos Padrinhos. É, também quero pedir pra vocês seguirem a gente no arroba podcast VFSM no Twitter e no Instagram. E se você ainda usa aquela rede morta chamada Facebook, segue lá a gente também. Boa. É isso então, gente? É isso, né? Liv, conta pra gente o que você faz, de onde você vem, onde você circula na podosfera brasileira. E já quero emendar com a pergunta, onde você estava em 1991? Vocês estão com tempo? Vamos lá, eu sou jornalista, eu sou do Rio, como vocês podem perceber pelo meu sotaque, mas moro em São Paulo, atualmente sou editora do Wall Splash, né? Que é o novo entretenimento do Wall, mas já rodei, foi chão, já fui repórter do Globo, fui editora do Reverb, que era o site do Rock in Rio. Hoje em dia eu faço parte do Cinemático, né? Que é um podcast sobre cinema e séries. E também sou apresentadora... Obrigada. E também sou apresentadora do Oi Sumido, que é o programa de nostalgia lá do Wall, né? Eu e o Roberto Sadowski. Em 1991, eu era uma criança de seis anos, pentelhando o meu irmão mais velho, muito índio, muito grunge, em Mambucaba, uma cidadezinha, uma vila para os funcionários da usina nuclear de Angra dos Reis, ali na divisa entre Angra e Paraty. Eu cresci, né? Já passei. Tudo! Já passei por lá, hein? Esse lugar é incrível. Parece de Lego, né? Foi lá que eu cresci. Parece. Exato. Que loucura. Mas faz tempo, né? E você, menino? Você já era nascida em 91, ainda não, né? Não, eu sou de 94, no caso. Socorro! É verdade, um baby. Ela não viu se ela morrer. Ela já estava nascida. Não vi. Ela não viu o Brasil ser teto. Não, não viu. Só de falar, minhas costas doem. É isso, gente. Mas a internet está aí. Você, Isadora. Eu estava na barriga da minha mãe, em 91, hein? Depende, primeiro semestre eu não estava. Segundo semestre eu estava. Primeiro semestre era apenas um sonho. É, então. Isadora estava ouvindo inútero. Exatamente, o Nick. Tudo um. Tudo um. É isso aí. É isso, perfeito. E você, menino Nick, que já era um senhor nessa idade, em 91? Eu já tinha 74 anos nessa época. Mentira, eu tinha dois aninhos. Estava no jardim de infância, sei lá, fazendo o quê. Possivelmente coisas que crianças fazem. E eu não tenho nenhuma recordação musical da época, assim. Tipo, zero. Talvez eu estava ouvindo Xuxa. Provavelmente. E você, Klebs? Gente, eu tinha um aninho, era um baby também, tinha acabado de nascer. Eu acho que minha irmã nasceu em 91 também. Não morava em Itaipulândia ainda, morava em São Jorge do Oeste, maravilhoso município no sudoeste do Paraná. E eu acho que a única recordação musical da época que eu tenho é uma que meus pais implantaram em mim, que eles falaram que eu adorava uma música do Sandy Júnior da época, e eu sabia cantar de decor, assim. Mas eu não tenho a mínima noção de qual música era, o que era, o que estava rolando. A gente precisa ver isso. Mas olha só. Fazer essa pesquisa. Em 1991, o que estava rolando? Fernando Collor de Mello ainda era o presidente do Brasil. Saudade. Só que o Brasil já estava, assim, caminhando para o que viria a resultar no impeachment dele em dezembro de 1992. Em 17 de janeiro rola a Guerra do Golf, lá no Iraque. Primeira Guerra televisionada. A primeira, exato, a Primeira Guerra televisionada, boa. Em 18 de janeiro acontece a segunda edição do Rock in Rio, realizada no estádio do Maracanã, então não era mais no... Depois volta para ser a cidade do rock, lá eu acho que nos anos 2000 e afins. Após 11 anos no ar, o programa Bozo é cancelado no SBT, voltando apenas em 2013. Então já era o pós-Bozo Cheirador, já era outro grau de loucura aí. Também foi fundado em março de 91, o Mercosul. Eu jurava que era uma coisa do Fernando Henrique, mas não é na época do Collor ainda. Pode crer. Então tipo, muito antigo. Em 6 de abril de 91, o Simpsons entra ao ar na Rede Globo e vai até 1997. Depois ele fica voltando em algumas edições do programa deles de final de semana, aqueles blocos de desenho. Também em 26 de abril estreia A Família Dinossauro na ABC. Eu acho que depois ela chega no Brasil. Inclusive, se forem assistir, não assistam a versão original. Tem que ser adubada. A versão original é muito ruim. Eu acho que ela tem na Amazon, alguma coisa do tipo, assim. Chegou ao fim o seriado Dallas, após 14 temporadas e um sucesso histórico na TV americana e mundial. Então ela foi durante muito tempo a novela mais, a soap opera mais longa em termos de exibição. Em 5 de maio, estreia no SBT, o Topa Tudo por Dinheiro. Ah lá, tinha que ser taurino. Tinha que ser taurino. Porque nem é o 7 de maio, Topa Tudo por Dinheiro, eitaurinos. E nessa época, o Silvio Santos, se eu não me engano, ele tinha um programa de quase 12 horas de duração. Então começava assim, às 10 horas da manhã e até às 10 horas da noite. Isso era uma loucura e o Topa Tudo por Dinheiro foi um dos últimos blocos dessa série de programas comandados por ele. E vale dizer que esse programa inspirou o nosso futuro presidente, Luciano Huck, a humilhar pobre pra ganhar audiência. Exatamente. Perfeito, Nick. E também nesse ano a gente vai ter estreia do Sonic, do jogo do videogame. A gente vai ter estreia de Vamp na Rede Globo. E por incrível que pareça, quando eu falo que eu tenho uma memória muito boa, eu lembro da propaganda de Vamp na TV. Com um aninho eu lembro que tinha os negócios sobrenaturais de vampiro. E aquilo ficou marcado meio que na minha cabeça. Grande novela. Fiquei muito surpreso que nesse ano, em agosto, a gente tem a estreia de Doug e Huggertz. Que bem, maravilhoso. Na Nickelodeon. Os dois estrearam no mesmo dia, no dia 11 de agosto, lá fora. Um dia abençoado. Depois o Doug, eu acho que ele faria sucesso aqui pelo SBT ou pela Telecultura também. É, o Doug na Cultura. Mas aí eles eram todos do Nickelodeon lá fora. Em agosto, estreia o programa livre do Serginho Grosman no SBT, que vai durar durante quase toda a década de 90. Quássico. E depois ele vai pra Globo. E eu me achava muito adulto quando eu assistia. Ficava assim, hum, papos interessantes. Uau, sexo, drogas. Bandas de rock fazendo suas apresentações. Eu achava maravilhoso isso. Também vamos ter na TV Cultura, estreia do Globo Globo. Estreia do Mundo da Lua, que era um programa de infantis. Maravilhoso. Aconteceu muita coisa em 90, 91. Em outubro, também, o Ayrton Senna conquista seu terceiro título mundial. A Elô nem sabia ainda quem era a Ayrton Senna, porque ela não tinha nascido. Não sabia nem da morte dele, mas enfim, ele conquistou esse prêmio. Em 25 de dezembro, o presidente soviético Mikhail Gorbachev renuncia ao cargo e culmina com o fim da União Soviética. Lembrando que a queda do muro de Berlim acontece em 89. E aí tem toda uma sequência de processos, processos internos, de independência dos países que estavam relacionados ao bloco da União Soviética. E, por fim, no dia 31 de dezembro, a União Soviética é oficialmente declarada extinta. Adeus, Lenin. Ai, tudo. Puta, gerou esse filme que é maravilhoso. Amo, amo muito. A gente também tem em 90 a fundação da banda Angra, pra você que é amigo metaleiro que tá ouvindo aí. E a fundação do Timbalada, pra você que é amigo do Axé, que tá curtindo o carnaval aí. Também foi o ano que o Seu Francisco ligou muito pras rádios pra pedir a música É o Amor, do Zezé de Camargo e Luciano. Que não é uma pessoa só, são dois irmãos, na verdade. E que lançou eles ao estrelato. Foi também esse início da onda sertaneja que a gente vai ter no Brasil dos anos 90. Sertanejo romântico. É, e também foi o ano de estreia do primeiro LP da dupla Sandy Júnior, com o aniversário do Tatu. E de cara, o disco já vendeu 300 mil cópias, conquistou o disco de ouro. E meio que preparou o terreno pro que seria a carreira do Sandy Júnior ali. Quer dizer, inflação gigante assim, e aí a galera ainda compra a LP do Sandy Júnior, tá louco. Pra você ver. Nascimentos, vamos lá. Dia 17 de fevereiro, aquele fofíssimo do Ed Sheeran. Dia 13 de março, Luan Santana, o nosso meteoro da paixão. Dia 4 de abril. Luciano. Dia 4 de abril, Lucas Lucco. Dia 26, ele. 26 de agosto, o grande, o maior, o maior DJ brasileiro. A louca. Dia 28 de agosto. Que importante o irmão dele, né? Já que ele é gêmeo, não é isso? O quê? Ah, é verdade, meu irmão. O Bascar é gêmeo dele, não é? Eu amo a história da família, gente. É que é gêmeo ou é um ano diferente? É, 26 de agosto, 91. Bascar. É? Eu sou obcecada pela história da família, gente. Pela família, é. O universo para a família. Eu gosto também. É muito, muito, muito boa. Eu gosto também, é muito bom. Enfim, dia 28 de agosto, Humberto Carrão, gato. Dia 3 de outubro, quem? Nem sei quem é. Debbie… Você não sabe quem é Debbie Lagranha? Ah, Debinha? Como assim, Zé? Era a Debbie dos Trabalhões. Aquela do cabelo no laguinho. Ai, gente, nem sabia que o sobrenome dela era Lagranha. E dia 24 de dezembro, temos Lewis Thomason, da famigerada One Direction. Boa. Vamos falar de morte, gente? Essa tema gostoso. Oba. Elô, puxa aí quem morreu nesse ano. Ai, dia 29 de abril, morreu Gonzaguinha, hippie. 3 de setembro, morreu… Você tem que ficar, lembra? Ele morreu direitinho. Ele morreu no Paraná, gente. Eu achava maravilhoso por ser do Paraná. Eu falava, nossa, Gonzaguinha morreu aqui. Eu lembro que uma vez a gente passou na estrada, assim. Celebridade, morreu aí. Que delícia. 3 de dezembro, morreu Frank Capra. Quem é? Diretor de A Felicidade e Não Se Compra. Perfeito. E outros clássicos do cinema norte-americano. 28 de setembro, Miles Davis. 24 de novembro, Freddie Mercury, da banda Queen. Hipizaço. Um dia depois, já admiti, né, de revelar que tava com o Ainz. Nossa, é verdade. Verdade. E 24 de novembro, Eric Carver, atorista da banda Kiss. É muito louco isso. Você imagina, tipo, morreu o cara do Kiss e o Freddie Mercury no mesmo dia. Tipo, todas as atensões voltadas pra morte do Freddie Mercury, sabe? Tipo, Farrah Fawcett e Michael Jackson, né? Exatamente, no mesmo dia. Farrah Fawcett tava começando uma comoção, porque ela foi realmente muito importante. Mas aí começaram as boatas do Michael Jackson. Ninguém lembra mais da história. Acontece muito isso, gente. Mas vamos falar sobre música, gente? Bora. Vamos. Vamos pros nacionais primeiro. Elozinha. Já deixei de cara o oi pra você. De cara, você já tocou meu coração. Temos 91. A maior, Marisa Monte, lançou o melhor disco mais. Eu amo, de paixão. Quem não gosta? O melhor disco mais. O melhor disco chamado mais. Temos nesse disco. Vou puxar aqui pra vocês. Os hits. Tem Beija Eu. Beija Eu. Beija Eu. Tem sabor. Ainda lembro. É desmutar. Temos. De Noite na Cama. Eu Não Sou da Sua Rua. Temos Diariamente. Uma lindíssima música escrita por… Como chama o Ruivo? O Nando Reis. O Nando Reis. Que ele fez para ela. Esqueci o nome dele. Enfim, gente. Esse disco, eu não sei. É forte falar que é meu favorito, né? Mas ele é muito bom. Você gosta mais dele do que o Verde Anil, Curde e Rosa e Carvão? Talvez. Eu sim. Falei. Mais topzinha. Cuidado, Dangerous. É o segundo disco da Marisa, né? Ela lançou em 89 o MM, que também é um compilado de covers e tal. E daí ela vem em 91 com o Mais. Que é um disco maravilhoso, assim. Acho que é o começo dela meio que se encontrando na voz dela, né? Ela trazendo um pouco mais essa identidade dela. Que ela vai levar depois. Mas essa coisa mais… Tem a carinha dela. Esses instrumentos, às vezes, um pouco diferentes, né? Ela repensar algumas músicas. Eu amo. Eu tenho o vinil dele aqui, que saiu da época. E a capa dele é uns maisinhos. Que você pode, tipo, recortar, sabe? Só que o modo de agonia é de arrancar fora e estragar a capa. Fico assim, meu Deus, não posso tocar. Olive, tem algum dessa leva aqui de brasileiros de 91 que você curta muito? Cara, eu tenho que admitir que é o 5 da Legião Urbana, né? É muito bom esse. Pois é. Eu gosto muito. Eu jurava que você era uma anti-Legião Urbana. Eu achei assim, ela vai falar. Ela é Renato Russo. Sou muito, sou muito. Cara, Renato Russo morreu no dia do meu aniversário, né? Renato Russo morreu no dia 11 de outubro de 1996. E eu lá, sei lá, tava fazendo 11 anos. Eu pensei, quem é esse cara que tá roubando as atentões do meu dia? E como eu tenho um irmão mais velho que me levou a ouvir muito desses discos de 1991, eu fui fuçar nos discos e CD dele em Legião e me apaixonei pra sempre, né? E depois eu fui ouvir o resto. E o italiano? O italiano gosta de tudo. Gosto muito. Renato Russo cantando Laura Paulzini, amo! Então, a gente quer saber isso. Tudo bem, Liv. Eu gosto de tudo, eu gosto de tudo. Até das cafonadas. Fã é fã, cara. Fã é fã, fã é fã. Eu gosto de ficar cafonada, eu admiro. Pior que esse, o Cinco é muito bom. É uma delícia. É o disco que eles mergulham numa coisa meio prog em alguns momentos. Faixas de 10 minutos. Tem, tipo, muita música boa. Tem Dança do Vampiro, tem Metal Contra as Nuvens, tem Sereníssima, tem Las Dork. Eu acho maravilhosa essa música. Pra mim, é um discaço deles. Só uma coisa, é Teatro dos Vampiros. É isso que eu ia falar, Teatro dos Vampiros. Dança dos Vampiros é outra. O Cleber tá bebendo vinho hoje. Não, gente, era o podcast do Nicolas Cage. Dança dos Vampiros é do Valé. Exatamente, do Valé. É verdade, compositor. O Teatro dos Vampiros, que é uma das minhas músicas preferidas deles. Nossa, tem Vento no Litoral nesse disco, é muito bonita essa música. É a música mais triste de todos os tempos, gente. É tristíssima. Que é a segunda suicídia, né? Gente, era o ápice das drogas dele. Ele tava loucaço, assim. Tanto que depois ele vai pra Rehab e aí ele volta lá com o Descobrimento do Brasil, que é o disco Good Vibe, Paz e Amor. Não, e esse disco eu tinha acabado de descobrir que ele estava com AIDS, né? Isso que eu ia falar. Ele já sabia? Já, ele descobriu na época esse disco. Sim. Então, é um disco que a AIDS era extremamente mortal, né? Era uma sentença de morte. Então, é um disco muito melancólico, né? E tudo se imprime aí. Nessa época, também tem um baita discão de metal, que é o Arise, do Sepultura. O Sepultura vem ali com uma sequência de discos muito bons. Então, eles lançam o Schizofrenia em 1987, o Beneath the Remains em 89. E o Arise, que é talvez, assim, o primeiro grande sucesso comercial no sentido internacional deles. Assim, eles tiveram mais de 40 mil dólares pra produzir esse disco. Foi um disco que rolou em investimento da gravadora. Eles começaram a fazer turnê lá fora e foi um disco meio que catapultou o Sepultura. E que aí eles voltariam ainda mais fortes nas sequências seguintes, que é o Chaos AD, de 1993, e o Roots, de 96. Mas esse aqui é o disco que meio que prepara o Sepultura e faz eles, assim, um dos nomes mais importantes da música do metal na época. Assim, é um disco muito bom, por sinal. Bom, esse ano também tem o incrível, várias variáveis do Engenheiros da Havaí, que não tem uma música que eu conheço. Sério, eu tô vendo. Meu Deus. Cara, a gente fala mal. Eu tô vendo aqui. Mas, assim, o Engenheiros era uma banda que fez muito sucesso nessa época. Assim, até 95, 96. Eles vendiam muito, eles tocaram no Hollywood Rock, se não me engano. Eu acho que eles rivalizavam com o Legião, assim. Cara, eu acho que durante um tempo, assim, a partir da... É que ali começa meio que uma decadência do Legião Urbana, uma decadência no sentido de menos vendagens, e aí uma ascensão do Engenheiros do Havaí, assim. Que vai seguir até o final dos anos 90. Mas eram meio que duas bandas que, tipo, disputavam os festivais, saca? Bandas muito grandes. É que eu acho que mais pra frente, nos anos 90, vai surgir umas coisas tipo skunk, coisas assim, que vão dominar total. Sim, vai pra uma coisa mais forte. Graças a Deus. Esse rockinho mais oitentista acaba bem em 91 mesmo, assim. É, tanto que você vai ver que são... Todos os discos que a gente tem aqui de brasileiros do rock dos anos 80, são discos que marcam meio que uma decadência. Então, Os Paralamas do Sucesso com Os Grãos, foi um disco que não vendeu muito bem. Ira com os Meninos da Rua Paulo, também não vendeu muito bem. Titãs, tudo ao mesmo tempo agora. Foi o último disco com o Arnaldo Antunes, e aí depois a banda começa a passar por um processo de, tipo, desestruturação, que só vai voltar lá na época do acústico. Então, de fato, é meio que um fechamento da década de 80, sabe? São, tipo, aquele último respiro desse rock brasileiro dos anos 80. Gente, temos o Caetano, né? Com o Circulado. Eu lembro muito da capa... Do... Circulado. Eu lembro... Eu lembro muito da capa desse álbum. Eu não sei se alguém da minha família tinha esse álbum, mas, assim, claro que em 91 eu não estava nem nascida. Mas eu lembro muito da capa, assim, que eu achava muito Brasil, sabe? Tipo, com a flor, assim, aqueles recortes. É meio TV Cultura, sabe? É bonitão a nossa capa, mas é realmente meio TV Cultura. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Aquela identidade... Mas essa, identidade visual... Mas é, cara, é muito assim... A plástica é muito uns recortes, assim, de revista. Colocar aquele olho por cima de, sei lá, de um prato de comida, sabe? É muito, assim. E eu lembro que eu tinha muito isso na cabeça. Assim, confesso que não é um dos meus favoritos do Caetano, mas eu gosto bastante, assim. Tem Fora da Ordem, acho boa. Então, é. Começa com Fora da Ordem. Aí tem Santa Clara, que eu acho bonita também. Cu do Mundo, assim... É um álbum bom. E tem produção do Arthur Linsen, então... E eu acho que é meio que aquele lugar que o Caetano ainda está tentando inovar em umas coisas, pra daí depois ele meio que... Claro, o Caetano nunca cai em esquecimento ou faz coisas ruins, mas ele dá uma, né... Pra daí depois, nos 2000, dá uma alavancada. Eu gosto mais do disco anterior que ele fez com o Arthur Linsen, que é o Estrangeiro. Eu acho que é mais... É um equilíbrio, assim, entre MPB e um pouco das experimentações do Arthur Linsen. Eu gosto mais do anterior, assim. Não, é então... Exato, assim. Não acho que é um dos mais brilhantes, mas acho que é isso, assim. Meio que tá ainda misturando ali umas... Querendo fazer umas vanguardas brasileiras, sabe? Assim, que nessa época ninguém tava fazendo e acho que nem tava em moda. Acho que é isso que eu quero dizer, assim. Acho que não era uma coisa que o pessoal aceitava muito, ou sei lá, tava se ligando muito. Um que eu não gosto, e é desse ano, é o João, do João Gilberto. Eu sei que eu sou apaixonada por João Gilberto, mas esse disco ele é bem... Ah, mas esse eu não ouvi muito, não. Bem fraquinho. Gente, vamos pros internacionais de uma vez? Que tem coisa gostosa pra gente falar. Bora, porque são mais interessantes desse ano. Ó, cada um... Eu mandei antes na pauta, eu falei que cada um tem pelo menos um disco ali que é muito representativo pra cada um de nós aqui do programa. Mas, Liv, qual que é... De 1991, dos discos internacionais, qual que é o mais marcante pra você? Olha, tem muita coisa, né? Se a gente pensar em... Assim, todo ano tem disco bom, né? É, graças a Deus. É... É, né? Ai, mas não se faz mais um rock como antigamente, sabe, Liv? Sai, hein, velho. Mas todo ano... Sabe, nenhum ano é igual 2020 pra humanidade que só sai disco merda. Mas o lance de 91 é que é um disco cheio de obras primas. É um ano cheio de obras primas, né? Não só discos bons. A gente tem os melhores discos de várias bandas que são fodas até hoje. É verdade. E, assim, no... Eu, quanto pessoa física, os meus queridinhos são o Screamadelica, do Primal Scream. Perfeito. Maravilhoso. Está aqui, eu tive que fazer... Ah lá! Aê! Eu tive que fazer... É mó malabarismo pra conseguir ver o show deles no Circo Voador tocando o disco na íntegra. Porque foi no segundo dia... No primeiro dia de Rock in Rio. É... No Rock in Rio 2011. E eu consegui dar uma volta, era pra estar trabalhando, convenci meu chefe que eu falei, pô, cara, é um disco da minha vida. E eu ia ser madrinha de casamento no dia seguinte. Então, faltei um dia, faltei dois. Consegui me livrar. Estava lá no Circo Voador sendo chutada por Bob Gillespie. É... E também o Ben Fagoness, que é do Teenage Fan Club, que é uma das minhas bandas preferidas da vida inteira. É... E é um grande disco aí da carreira dos caras de Gillespie. Sabe o que eu acho mais incrível do Screamadelica? É como esse disco foi gravado. Porque, assim, essa galera tava usando tanta coisa que é surreal que tenha saído um disco tão bom, tão coeso. E ainda assim, muito versátil, sabe? Eu acho maravilhoso o fato dele trazer vários produtores diferentes pra fazer a mixagem de algumas das faixas, sabe? Então, tipo, não é um produtor só, não é uma visão só. Mas ainda assim, ele é muito consistente. E ele tem, tipo, todos os tipos de caminhos incríveis dentro dele. Porque ele vai pra uma coisa dançante, aí ele vai pra uma coisa meio religiosa e contemplativa. Aí ele vai pra uma coisa dramática, tipo... E tem psicodelia. É, tudo... Putz, esse disco, ele é muito, muito bom, sabe? E eu consigo... E tudo se amarra, né? Tudo. Ele realmente funciona como um álbum. É um... Super. Putz, e eu vejo o ecos dele, assim, em tudo que a gente tem hoje em dia, sabe? Dessa cena britânica atual. Britânica, tudo. Que disco foda. Tudo. Também nessa mesma época ali, mas o meu queridinho é o My Bloody Valentine. O Loveless e o Ben Faganasco foram lançados no mesmo dia, hein? Sim. Uou. Porra, cara. Imagina essa sexta-feira, sei lá, que disco foi. Cara, eu acho fantástico, porque é um disco que conseguiu falir uma gravadora, porque ele levou, acho que... Quase três anos até ser finalizado. Foram gravados em diferentes estúdios. Eu acho que o Kevin Shields nem tem mais noção da quantidade de equipamentos que ele usou na época. Os pedais, tudo, guitarra. E é incrível, porque o cara tá tocando com uma... Sei lá, parece que é uma máquina de lavar sinfônica, sabe? Uma furadeira. Uma furadeira, uma coisa toda destruída. E valeu a pena. E valeu a pena acabar com a Creation. Arrasou, arrasou. Se for pra acabar com uma gravadora, que seja com esse disco, né? Exato. Pra acabar com uma gravadora, tanta gravadora se acaba aí, pô, eles acabaram com a gravadora fazendo uma obra-prima, tá? E aí, assim, todas as bandinhas que a gente tem hoje, tipo, o Deer Hunter, essas bandinhas de dream pop brasileiro, todo mundo chupinhou desse disco. E esse disco, assim... Tanto que ele demorou, sei lá, mais de 25 anos pra lançar uma sequência, que foi aquele disco lá que ele lançou em 2013, se eu não me engano. MVB. MVB. É muito bom também. É bom também, do mesmo jeito. Mas, cara, Loveless, pra mim, é uma obra-prima, assim. Eu acho... Não, é um absurdo. Ele rivaliza ali com Radiohead, com OK Computer, pra mim, nos discos que eu mais gosto. Fácil. Não, e já começa com Only Shallow. Tipo, eu amo abertura foda, porque daí já... Você não precisa esperar a faixa 7 pra ele chegar com essa bateria, entendeu? Ele já começa nos 33 segundos. E pronto, entregou. Ai, gente, vamos de U2. Liv, você tá comigo nessa ou não? Actonbaby. E o U2, você tá comigo? Cara, eu não sou das maiores fãs do U2, não. U2 é uma coisa que eu respeito muito, que eu acho importante, que eu entendo, mas não é a minha parada, assim. Mas é um descarte, como eu falei. É uma das obras-primas aí, que rolaram nesse ano abençoado de 1991. Exato. Cara, posso falar? Pra mim, é o melhor deles, assim. Eu sei que o Joshua Tree... O aqui pra você e pra torcida do Flamengo. É que, assim, o Joshua Tree, assim, ele é considerado a grande obra ali do U2. Mas o Actonbaby, pra mim, eu acho que é o ponto de equilíbrio entre... Ter um número certo de baladas dentro de um disco, que são, sei lá, no máximo três. As guitarras do The Edge, assim, que estão, tipo, muito boas. Ele começa num lance mais experimental, de usar pedaleira, efeito. O Bono ainda tá numa fase mais consciente, não muito louco. Então, eu acho que é um U2 equilibrado, sabe? Esse equilíbrio, pra mim, funciona muito dentro desse disco. E tem muita, mas muita música boa, sabe? É o U2 não megalomaníaco. Sim, é, tá. É que eu gosto muito também do Joshua Tree, do Boy. Enfim, mas esse álbum é um puta clássico. Não podemos deixar de falar também dos meninos do Norvana, com o seu Nevermind, que... Talvez seja... Simples. Apenas, né? Cara, eu não sei o impacto que foi pra vocês, mas a primeira vez que eu ouvi o Nevermind, eu falei, uau, isso é bem diferente das outras coisas que eu tô ouvindo aqui, sabe? Eu vinha de um contexto de legião urbana, com uma outra pegada mais pop rock, e eu achei muito, muito diferente, o jeito que ele trabalha as guitarras, a visceralidade da voz, do Kurt Cobain, as letras, tudo era muito impactante. E ainda hoje, pra mim, assim, eu acho que é um disco fantástico, sabe? Não à toa, rolou recentemente aquela lista da Rolling Stone dos 500, de novos discos, melhores discos de todos os tempos, e ele saltou lá pro top 10, assim, eu vejo que todo ano alguém redescobre o Nirvana, alguma nova banda incorpora alguma coisa desse disco, sabe? É, um disco que envelheceu muito bem, né? Que ele continua ressoando muito bem pra gerações mais novas, né? Eu acho que todo mundo que tem 15, 16 anos, entende aquele sentimento, né? É muito isso. Pra mim é muito curioso, porque eu tenho um irmão que é 9 anos mais velho que eu, né? Então ele tinha lá, seus 17, 18, por aí, e ele ouvia muito essas coisas, né? Então eu lembro de ouvir Nirvana em casa, eu lembro de ouvir Legião Urbana em casa, eu lembro muito de ouvir Primer Scream em casa, assim, eu lembro de estar tocando, né? Meu irmão não deixava chegar perto dos riscos dele, inclusive, eu abanhava por isso, mas depois, mais tarde, eu consegui pegar na encolha, e muito da minha formação musical veio dessa experiência. Mas o quarto do meu irmão era tipo o quarto adolescente do começo dos anos 90, né? Era pôster do Nirvana do Kurt Cobain pra tudo quanto é lado, né? Era adesivo, na janela, aquela coisa. E junto com ele vem uma sequência de grungismos aqui, que eu separei, que é o Soundgarden com Bad Mother Finger, o Pearl Jam com Ten, que é outro clássicozão. Tudo! Puto, o Ten é bom. O Ten é bom, cara. O Ten é muito bom. Nossa, eu fui ouvir esses dias e eu descobri que eu não aguento mais. É, eu não consigo. Eu não gosto de Pearl Jam, gente, desculpa. Eu respeito, tenho amigos que gostam, mas não é pra mim, não. Tenho até amigos que gostam. Tamo junto demais. Não, tipo assim… É porque é um pecado falar de Pearl Jam, sabe? Eles vieram no Lollapalooza, eu acho que de 2013, e aí eu fui embora, sabe? E aí, no dia seguinte, eu contei pra minha chefe, ela falou assim, que absurdo você foi embora no meio do show do Pearl Jam, saca? Mas eu não curto, cara. Eu fui também. Não pega, não funciona. Eu vi quatro músicas e pra mim, tipo, assim, ao vivo ali e tal, não funciona muito bem, mas eu acho o Ten um puta álbum bom, cara. E a edição especial… Cara, pra mim é aquela banda… É aquela banda que, assim, tem mais do que existir. Eu entendo o sucesso que faz, eu entendo como tem fãs que estão apagados. Só não bate o coração. Só não é pra mim. É bem isso. É aquela coisa, nos anos 90 se dividia muito, né? A galera que gostava de Nirvana, a galera que gostava do Pearl Jam, assim como no Reino Unido era o Aze Blum. Eu sou o Nirvana e o Aze. Bom, mas eu preciso sempre exaltar o Pearl Jam, porque graças ao Pearl Jam o Julian quis fazer música, então eu sempre tenho que exaltar, porque senão não existiria Strokes, né? Começa por aí. Mas eu não sou fã, não sou fã. Em 1991, teve discos, teve álbuns que influenciam e influenciaram tudo que a gente ouve hoje, né? Tudo que veio depois. Eu acho que é um ano muito importante pra música nesse sentido, né? Eu acho que tudo tem eco, tudo que é bom que a gente ouve hoje em dia tem algum eco, tem pelo menos alguma influência, ou pelo menos saiu dali porque alguém começou aquilo. É, o Bad Wagonesky que você falou do Teenage Fan Club é tipo, tá implícito em várias bandinhas atuais que fazem esse rock melódico, tipo Real Estate, sabe? Essa coisa meio Jungle Pop, eu acho fantástico, é um discão também. Não, e não só isso, assim. É todo o Breach Pop inteiro, tem muito ali do Teenage, do Foo Fighters, né? Eles funcionaram juntos. O Teenage abriu pro Nirvana, é uma das bandas queridinhas. Era do Kurt Cobain, né? E o... Exatamente, ele usou a camiseta do Teenage Fan Club como usou de outras bandas. E o Dave Grohl, já vi vídeo dele tocar a música do Teenage e falar, olha, é a banda que eu queria ter tido, né? E o Teenage é aquela banda que quase estourou, mas não estourou. Em 91, eles fizeram aquele show no Reading que é histórico, tem no YouTube, e assistam, é bom, para um caralho. Mas é uma banda que é mais desconhecida, mas que conheceu tudo que veio depois no pop rock e na guitarrera. Boa. Bom, eu vou puxar o meu aqui. Vai lá. Que é o Slint com Spiderland, que é um disco maravilhoso. Perfeito. É um disco que fez surgir um monte dessas bandas esquisitinhas de hoje em dia, dessas coisas meio... tipo, um pós-rock atmosférico, com uma bateriazinha esquisita. Eu acho que o Black Country New Road tem muito de Slint aí, né? Tem, tem. Nessa misturinha deles, dessa coisinha esquisitinha. Todo mundo do pós-rock foi sugar um pouco deles, né? É, é que acho que tem outras bandas também que fizeram um pouco esse caminho, mas o que mais pega pra mim do Slint é principalmente essa coisa meio esquisita, assim, dessas letras meio nada a ver, assim, tipo, você fala, o que você tá falando, cara? Mas ao mesmo tempo é interessante, assim, tipo, uma poesia... É climático, né? É climático. Temos também o surgimento do Trip Hop em 1991, ou o princípio do que viria a ser o Trip Hop. Com Massive Attack, Blue Lines, disco deliciosíssimo. Meio que sintetiza tudo aquilo que eles, o Portis Head, outras bandas viriam a produzir ali nos anos... ali por 95, 96, DJ Shadow também. Mas é um baita disco gostoso. A Turminha de Bristol. Muito trintão de hoje em dia, né? A gente tá beirando os trinta, deve a vida esse disco. Sim. Eu acho engraçada a produção desse disco. Ela é meio secona, assim, tipo... Sim. É que faz sentido pra época, né? Mas, tipo, às vezes é uns recortes de... de sample meio, tipo, meio tosco. Não tosco, mas, tipo, meio... Como eu posso dizer? Tipo, não refinado, assim, sabe? Acho que depois a fórmula vai se lapidando, assim. Mas esse, ele é muito secão, assim. Mas ainda assim, é um disco maravilhoso. A gente da Legião Urbana, né? Que pareciam... Tinham sido gravados num banheiro. Assim. Olha, de música pop, a gente tem dois discos maravilhosos aqui. Pra mim, o último disco bom do Michael Jackson, que é o Dangerous. Eu gosto muito desse disco. Aqueles R&B de, sei lá, seis, sete minutos de duração. Maravilhosíssimos. Que o Justin Timberlake ia copiar loucamente depois. Sonho dourado. E tem o clássico Black & White, que teve aquele videoclipe que, quando lançou, marcou a época, né? Era um clássico. Triu no fantástico. Uma revolução. Exato. No dia do meu aniversário, inclusive. De 11 de outubro de 91. Lembra direito? Eu tava vendo isso. Na casa da minha madrinha. E todo mundo chocado. Como é que faz isso, né? A mudança de cara e tal. Que era um troço muito foda da computação gráfica de 1991. E também temos a querida Mariah Carey com Emotions, que é um baita de um discão. Foi, eu acho que… É o primeiro dela? Não, ele é o segundo, o segundo álbum de estúdio. Ela estreia em 1990 com o disco auto-intitulado. E ela veio com Emotions, e o Emotions joga ela lá em cima nas paradas de sucesso. Ela virou o fenômeno Mariah Carey já a partir desse disco. Eu não falei nada, porque assim, eu tô muito fora do meu nicho aqui. Mas não tem problema. Muitas pesquisas foram fazer futuramente. Mas uma, que até eu coloquei na pauta, porque talvez não seja o melhor disco de 91. Mas que eu amava, era o Mamacé do Lenny Kravitz, que foi lançado em 1991. E tem muitas músicas gostosas. O grande hit, It Ain't Over Till It's Over, no caso, é desse disco. E eu… Apenas, né? Apenas, simples, simples. E minha mãe gostava muito… Na verdade, não sei se minha mãe gostava muito. Alguém gostava muito de Lenny Kravitz, a gente ouvia. O Brasil gostava de Lenny Kravitz. Isso que eu ia falar, amiga, o Brasil gostava. Ele gosta do Brasil, ele tem uma casa… Exatamente, isso que eu ia falar, que é uma fazenda. Tem uma fazenda. Maravilhosa. Com piano transparente. Tem vídeo na internet. Tem vídeo. Vale juntar a galera e alugar no Airbnb. A casa dele é maravilhosa. Eu amo ver vídeo de casa no YouTube. E a casa dele é esplêndida. É a CMR pra mim. É a CMR. E esse disco tem várias outras, assim, que não são grandes hits. Mas ele é um disco muito gostoso de ouvir. Ele tem várias baladinhas. Ele é muito simples. Acho que ele se encontra ali numa coisa meio romântica, que eu gosto bastante. Puxando rápido pro hip hop aqui, a gente tem uma sequência maravilhosa também. Esse ano foi brabo. Um disco brabíssimo pro hip hop. A gente tem a Tribe Called Quest com The Law and The End. A gente tem The La Soul com The La Soul Is Dead, que é um disco maravilhoso. Eu recomendo muito que vocês ouçam. Não sei se ele voltou pro Spotify, porque ele tinha saído uma época. Não, tinha saído, não tá, amigo. Ele saiu, então. Não tá. Mas deve ter nas ilegalidades. Tem no YouTube. Tem o QAMD, que é a primeira banda… O primeiro coletivo do MF Doom também. Que é um descaço muito gostoso. É muito bom. Muito bom. Faz uso do sample do jeito muito inteligente. E o Cypress Hill também… Já era ele que produzia? Era ele que produzia. Ele e o irmão dele eram os principais produtores, assim. Não ouvi o especial do Kleber? Eu ouvi. Ele editou e esqueceu. O lado B do MF Doom. Eu tô puxando a pauta, gente. Por favor. Ah, tô brincando, Nick. Não, então, Kleber, a gente precisa falar de um negócio aqui que é um negócio mais sério, assim. Peraí que eu vou botar um terno agora, Isa. E uma calcinha de veludo. Porque esse disco é sobre isso. É isso, passa a graxa no sapato aí, deixa ilustrado aí. Porque agora a gente vai falar o quê? A gente vai falar de Tok Tok com Left and Stalk, gente. Você já ouviu esse álbum, pessoal? Pessoal? Não ouviu? Então vai agora ouvir, Eloísa. Você vai ouvir. Não ouvi. Sabe o que eu acho muito louco? Gente, o que que você ama? Que era uma dessas bandas New Wave, assim, sabe? Sintetizadorzinho barato, letra pegajosa. Aí os malucos... E aí eles inventam uma coisa que é totalmente jazzística, instrumental, atmosférica. Puts, muito bom. Não, e é conceito atrás de conceito esse álbum. Especialmente esse, o Left and Stalk. Eu até falei com o Kleber esses tempos aí, que eu entrei no Vortex e tava ouvindo muito. Tipo assim, são faixas de seis, nove, sete minutos. É um álbum meio... Ó, talvez o Black Country e New Road também, né? Tenha bebido. Porque eu acho que essas... Tenha bebido. Porque eu acho que essas bandinhas novas, tudo voltaram a ouvir essas bandas britânicas. É... Que tiveram bem isso que você falou. Teve um começo New Wave ou teve um começo pop. E daí depois desvirtuou, assim. Foi fazer uma coisa muito mais experimental e jazz. E esse álbum... Meu, Ascension Day. O que que é essa faixa, sabe? Tipo assim... É lindíssimo. É lindíssimo esse álbum. Não é fácil, ele é contemplativo. Não vai com toda hora, mas ele é perfeito. Ô, Nick, você não vai falar do seu Red Hot Chili Peppers, não? Puta, eu tava reouvindo os discos pra pauta e eu parei no Red Hot Chili Peppers. E agora eu não consigo tirar da cabeça o que você falou há dois anos atrás. Que ele só tem duas músicas. E meio que é tudo igual, assim, tipo... Esse disco é bom? É bom, mas... Léo, vamos ser honestos. O Red Hot Chili Peppers, eles têm dois álbuns. Eles só vão trocando a capa de um e outro a cada ano que eles lançam, assim. Esse é o segredo. É aquela coisa que não mexeram em time que tá ganhando, né? Não quiseram... Tava ganhando. Meteram um clássico aí, meteram uma obra-prima. Porque assim, podemos... Pode ser até não gostar, mas não tem como você dizer que esse disco é ruim, sabe? Esse disco é divertido. Ele é, tipo, é aquela época funkiadona deles ainda. Então, tipo, o Flea tava moendo baixo e tal. O Frustiante tava tocando pra caralho a guitarra. O Anthony Kidd estava fazendo os Beeruleib dele lá e tal. Beleza. Legal. O Flea que é o champignon deles, né? Exato. Exatamente. Mas cansa esse disco, nossa senhora. Meu Deus, você chega na metade e você fala... Mas tem mais... Mas quantas ainda pra acabar? Já ouviu tudo. Mas é um bom disco. É clássico por um motivo. 91, junto com o sucesso do Nirvana, também consolidou uma porrada de bandas. As pessoas descobriram uma coisa chamada Rock Alternativo. E aí, com o sucesso do Nirvana... O fruto indie, né? É, porque não se falava indie na época. Era muito mais voltado, tipo, College Rock. A consolidação do indie vai ser um pouquinho depois. É, basicamente, todo mundo que tava entediado tinha uma garagem puta, uma banda naquela época. Isso. Empolgado pelo sucesso do Nirvana. E aí, a gente vai ter uma sequência de discos maravilhosos, assim. Alguns nem tanto. Por exemplo, Arianne, Out of the Time. Que talvez seja um disco que meio que ajuda a consolidar o Arianne na cena comercial mesmo. Porque eles tinham lançado um disco por um... Eles viam uma sequência de discos independentes. Aí eles lançam ali no final dos anos 80 o primeiro álbum de estúdio deles por uma grande gravadora. E o Out of the Time é o disco que meio assim... Uau, o R.E.M. vira aquela banda da família tradicional norte-americana, sabe? Todo mundo gosta de R.E.M. Ah, e é o disco que meteu dois singles gigantescos, né? Shiny Happy People e Losing My Religion, sabe? Sim. Todo mundo decorou a coreografiazinha das duas músicas. Os clipes também são... O Shiny Happy People, por sinal, que é o Ana Júlia deles, assim. Porque eles detestavam tocar depois. Eles odeiam, né? Não tocaram mais depois. Eu tenho um amigo que fala que quer ser enterrado ao Shiny Happy People e é a cara deles. Ai, meu Deus. Primeiros índices que eu conheci. A gente tem também o Smashing Pumpings, com o primeiro disco deles, o Gish, que é um disco bem gostosinho de ouvir. The Jesus Lizard com Goats, que é um disco barulhentaço. Pixies já se encaminhando meio que pro fim da carreira ali, com Trope Le Monde. Meio que nem um repeteco do que eles já tinham feito nos outros discos anteriores, que são muito bons. Pior que eu fui reouvir e eu gostei desse disco. É aquele cupido de coisinhas, sabe? No episódio que a gente gravou com o... Ah, tá tudo bem. No episódio que a gente gravou com o Alessater, ele ficou puto comigo porque eu falei que eu não gostava. Aí agora estou revendo meus conceitos aqui. Boa. A gente vai ter o Mercury Rav com Yourself is a Steam, que é tipo o princípio dessa cena mais psicodélica, que vai ter com Fleming Lips também depois. Então tipo, é esse braço mais doideraço da cena norte-americana. Slow Dive com Just for a Day, que se não me engano é o primeiro disco de estúdio deles. Depois eles vão lançar o Sovac em 93, que é maravilhoso. Swans com White Lights from Mothia of E. Affinity, que é também um disco bem louco. E o Dinosaur Jr. com um dos melhores discos da carreira deles. Eu amo essa banda. Eu amo esse disco que é Green Might. Lívia, conta pra mim o que você acha desse disco. Cara, esse disco perfeito também. Outra banda que eu lembro de ouvir pequena. Eu lembro de catar o CD do meu irmão e ver ele ouvindo. Lívia, eu estou apaixonado pelo seu irmão. Seu irmão é muito alternativo, muito indie. Muito. Cara, meu irmão é o indie velho primordial. Sempre teve banda, até hoje. Teve cabelinho em Angala. Beijo, Luizinho. Ai, que tudo. Você não vai ouvir isso. Ele está em Portugal hoje em dia. Mas o Luizinho é super indie. Inclusive, o doutorado dele em Portugal é sobre selos indies portugueses. Ai, que incrível. Sim. Então, meu irmão é meio que o meu modelo de indie velho. E tanto o Dinosauros Jr. quanto o Sebadol são bandas que eu lembro dele ouvir em casa. Eu lembro dele falando. Que maravilhoso isso, crescer ouvindo essas coisas. Como que ele conseguia essas coisas nessa época? Porque, tipo… É, isso que eu estou pensando. Cara, tinha um tio que viajava para gringo. Ah! Não é tio, é amigo dos meus pais que viajava para gringo e comprava os discos. A gente, quando ia para o Rio, eles montavam a grana e comprava um CD ou outro. Importado ali, que chegava. Eu lembro que o primeiro CD dele foi aquele do Jesus Jones. Mas, eu tinha sempre um amigo que… Enfim, a gente morava em um bocadão. Todo mundo era filho de engenheiro. Sempre tinha um Mauricinho que ia fazer ele nos Estados Unidos. Sim, sim, sim. Voltava cheio de disco e ele gravava cassete de todo mundo, sabe? Nossa, maravilhoso. Que tudo, true. Rolou muito isso na época. E foi muito engraçado porque no primeiro Cruzeiro do Weezer, né? Que foi em 2012, teve não só show do Dinosaur Júnior. Eu conto ela toda a minha vida, tá, gente? Eu sempre vou falar do tatuano. Você foi? É. Eu fui no dois. Ela foi. Maravilhosa. Sim, foi. Foi no Wizard Cruise 1 e voltei. Cataloguei provavelmente porque no primeiro eu passava o dia inteiro bêbada contando todos os brasileiros. Mas, no primeiro ano 30. Mas, no primeiro Wizard Cruise teve show do Dinosaur Júnior e do Sebadó. O show do Barlow solo foi maravilhoso. E eu lembro de ter um momento muito engraçado que eu tava saindo com a bandeja do restaurante pro café da manhã, né? Tava saindo com a bandeja, tava saindo com o meu marido. E eu falei, ah, cadê o fulano? Eu olhei pra trás e tava ele meio que esbarrando no J.Mask, sabe? Eu falei, caralho, cara, eu não acredito que isso tá acontecendo. E é muito, foi muito, tipo, memória afetiva mesmo. Porque são coisas que realmente, né? Tanto Pixies, quanto Smashing Punk, que é uma banda que hoje em dia eu gosto mais do que quando eu era mais nova, que eu achava bem chatinha. Realmente tem uma coisa de marcar a minha memória afetiva aí, que foi pesada. Pesada. E também o Super Chunky, que é outra das favoritas aqui de casa. Essa guitarreira toda é muito boa. Vamos pros britannismos, gente? Isa, esse é o momento de brilhar aqui. Eu coloquei só coisas que eu sei que você gosta aqui. Então, assim, eu acho que dessa listinha que você fez, o meu favorito é o Saint-Etienne. Eu sabia. Fox Base Alpha. É perfeito, assim, é o pop com o sentimento mais perfeito que pode existir, assim. Tipo, real, assim. Sério, é um outro nível de música pop. Pra mim, o Saint-Etienne é representar a materialização do Lúcio Ribeiro em música, sabe? Porque é futebol e british pop. Para, o wedding present é com aquela capa, acho que é mais, hein? Mas, ó, o blur com o laser não é meu favorito, mas é um clássico, assim. Assim, não é aquele disco de estreia que é o disco de estreia redondo. Exato. Mas é um disco de estreia que deu grandes singles. Singles que, pô, ficaram marcados. Que entregou, né? Exatamente, que pavimentaram o caminho pra eles serem uma banda tão grande quanto eles ficaram depois. Exato, acho que entrou, assim… Ah, o Oasis… Enfim, várias bandas, Breach é o segundo que realmente entrega ali mesmo, né? É… Swerd Diver, eu não sou muito da… Da… Como que eu posso dizer? Da barulheira ali. É porque Swerd Diver e o Chapter House é a parte shoegaze ali da cena britânica, sabe? Era o lado B do… Enquanto todo mundo ouvia o My Bloody Valentine, tipo, vinha essas outras levas junto ali também, na mesma época. É, eu fui conhecer depois, assim, bem depois. Acho que, sei lá, uns cinco anos atrás, eu nem conhecia essas bandas. É… Que mais? A Orby. Cara, esse disco é muito bom, porque ele… É babado. O The Orby, se não me engano, eles assinam algumas das mixes do Primal Scream também, tipo, então… Era uma galera que tava super conectada. Pode ser. O The Orby é uma banda dissidente do The KLF também, sabe? Que nesse ano lançou o The White Room. O KLF, se não me engano, ele era um dos maiores sucessos da cena eletrônica britânica ali no final dos anos 80. E aí… É dança, é dança. É, só que daí eles decidem simplesmente parar e, sei lá, queimar uma pilha de um milhão de libras, sabe? Tipo, um conceito… Eles tinham um conceito político, holístico, muito forte por trás dos trabalhos deles. Então, toda a discografia deles foi tirada de catálogo. Quem tem os discos hoje em dia é vendido por preço lá em cima e você só tem cópias digitais que não são, tipo, na qualidade total do que seria um disco com suporte de uma gravadora, sabe? Mas é maravilhoso. Tanto o The Orb como o The KLF, assim, eu acho incrível. E junto tem o Eight Zero States também com o Excel. O Eight Zero States é uma banda de música eletrônica, assim, eles têm uma sequência de discos muito bons dos anos 80. Uma coisa bem voltada, tipo, pro New Order, assim, então é bem gostoso de ouvir. Boa. Vamos fechar, gente, aqui com os rockismos? Vamos. Temos Green Day com Killer Punk, que é, você acha, um dos primeiros discos do… É o primeiro disco… Eu não sei se é disco ou EP, na verdade, né? Mas é, tipo, punk sujaço, assim, tipo, é bem tosco comparado ao que eles iam fazer depois, assim. O que a Liv falou que o Nirvana envelheceu maravilhosamente bem, o Metallica Black Album, pra mim, é o oposto, sabe? Eu acho um disco horrível, horrível. Não consigo, cara. Pra mim, é aquele rock vapor de virilha, sabe? Tipo, roqueiros suados. Eu… Puts, não funciona pra mim, cara. Também de 1990, mas é um dos mais queridos dos bandos. Depois de ser obrigada… É, não, depois de ser obrigada… E é tido como uma obra-prima, né? Depois de ter sido obrigada a ver tanto show do Metallica no headlining, os festivais brasileiros, eu acho que eu confesso que eu me apeguei. Você criou um… A síndrome de Estocolmo bateu ali. Basicamente isso. Temos também Guns N' Roses com Use Your Illusion 1 e 2. É bom lembrar que o Guns N' Roses… Assim, Nirvana era uma banda muito grande, só que o Guns N' Roses era um fenômeno global, assim, tipo, muito grande também na época. Eles vinham de uma sequência de discos ali dos anos 80. E esse meio que, tipo, era o início da frase mais brega, assim, do Guns N' Roses, sabe? Tem November Rain, eu acho uma música maravilhosamente brega. Ah, é para, é maravilhoso. Mas assim, mas olha só, Guns N' Roses é, em essência, é uma banda brega. O que não quer dizer que seja necessariamente ruim. Exatamente ruim, exato. Exatamente. É que com esse disco, eles mataram um hard rock, né? Eles chegaram num nível tão grande de loucura e de musicalidade dentro do que era o gênero ali que meio que escutou. Nossa. Será que não precisava matar ele? Será que não foi bom? Ah, foi. Será que não era hora de… Levou junto o hair metal e todas essas porras também que nos anos 80 eram gigantesca. Será que não estava na hora? Eu adoro o Motley Crue, adoro o Poison, hein? Sou faroqueira pra caralho. Gente, para encerrar aqui, eu quero fazer um exercício de voltar no tempo. Vocês com a mentalidade que vocês têm, talvez… Imagina que vocês estão em 1991 e qual seria o disco do ano pra vocês se vocês estivessem em 1991? Nossa. Mas a Lívia com 6 anos… Não, a Lívia atual… Provavelmente foi o primeiro do santo de júnior. Não, a Lívia agora. Provavelmente seria o primeiro do santo de júnior. A Lívia atual, na verdade, eu acho que seria o disco que eu ouço até hoje, né? Tanto o Scrimadélica quanto o Ben Vagonesk. Eu sou doentinha pelo Tinez Fan, que tem tatuagem, um cacete. Viajei pra ver, fui pro Primavera Sound, fui pro Primavera Porto. Norman Blake me dá tchauzinho quando me vê, porque quando me vieram tocar… Olha lá, a louca brasileira que segue a gente. Exatamente. Não, e é bonitinho, porque o Norman conhece a gente como os irmãos fãs de trade. Na passagem de som do posto, estava todo mundo vendo o show daquela menina… Como é que é o nome? Qual é a menina… Não, a Olsen. A Angel Olsen. Então, todo mundo vendo o show da Angel Olsen, a gente foi pra ver a passagem de som do Tinez, que era o palco do lado. Aí ele chegou e deu tchauzinho pra gente. Eu entrevistei os caras também, quando o Lúcio trouxe eles pela segunda vez e tal, enfim. Mas provavelmente seria o Tinez e o Primavera Screen, não mudou muita coisa, não. Elô, você tem algum dessa lista? Eu, a Marisa, óbvio, mas eu acho que o Nirvana, eu gosto do Nevermind. Eu fui ouvir, tipo, sei lá, os últimos quatro anos, acho. Eu nunca fui de… Não foi uma coisa da minha adolescência, que eu acho que pra muita gente foi assim. Mesmo não sendo adolescente nos anos 90, muita gente puxou, né? E foi ouvir adolescente e tal. E não rolou pra mim. Mas aí, o Arctic Banks foi total, meu Nirvana, que não tenho o que falar. Mas aí, eu fui ouvir uns cinco anos atrás, eu pirei, assim. Achei que, que nem a Liv falou, é um disco que envelheceu muito bem, muito bom, assim. E dá pra ver que muita gente pegou aquilo de half. Então, acho que se eu fosse, assim, adolescente eu não sou mais. Mas na minha idade, eu acho que eu ia achar fodido, assim, esse lançamento. Ia gostar muito de participar desse movimento, assim, ver live e tal. Então, acredito que never mind. Boa. Nick? Puta, é… Se for levar pro lado de, tipo, o que gerou mais coisas, eu acho que, de fato, o Nirvana, aí é Orconcourt, tipo, não tem como tirar. Mas de disco mais interessante, prêmios Scrumadélicas desse ano, assim, tipo… Ele leva a música pra um lugar que ela não estava habitando naquele ano. Então, assim, tipo… Ela faz umas coisas que ninguém vai fazer até muito depois, assim. Tipo, até os anos 2000, não vai ter gente brisando tanto num disco como o Prêmio Scrum fez nesse. Então, eu acho que é isso, assim, tipo, não… Eu acho que ele não gerou tanto os filhos quanto o Nirvana, mas… É… Pra mim, é um disco incrível, assim. Boa. Oi, Isa. Bom, eu vou de Scrumadélica e Loveless, não tem como, os dois empatados. É, pra mim é a mesma coisa, Loveless e Scrumadélica, eu acho que ia ser difícil escolher qual que ia ser o número um desse ano, porque, caralho, o Scrumadélica é muito bom, cara. Loaded, pra mim, é uma das melhores músicas de festa de todos os tempos, sabe? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. A Year in the Sun, Inner Flight, Come Together, tipo, 10 minutos que ele fala assim… Vem, eu vou te levar pra igreja e você vai ver Deus e você vai morrer e você vai ressuscitar e você vai estar num coral cantando e, de repente, você vai estar numa pista… Dropando um doção muito louco aqui, uau! É perfeito. E ao mesmo tempo que o Kevin Schultz faz isso aqui com uma guitarra, sabe? Então, eu acho fantástico. Dois discos incríveis. E brasileiro, eu acho que eu ficaria com o Legião Urbana mesmo, 5, que, pra mim, talvez rivaliza ali com o 2 como o melhor disco do Legião Urbana. Gente, fechamos! Falamos aqui dos melhores discos de 1991. Conta pra gente lá no nosso Instagram qual que é o seu disco favorito dessa época, quais são os seus discos favoritos, porque é muita coisa, muito lançamento importante, muito clássico acumulado em um ano só. Vamos pra próximo bloco, gente? Simbora! Não paro de ouvir! Pessoal, estamos começando aqui o nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Elozinha, o que é esse bloco, meu bem? Dorinha, nesse bloco, cada participante aqui vai trazer um disco, uma música, um lançamento que não para de ouvir. Um lançamento dessa última semana, duas semanas, mês, por que não? Boa! Liv, nossa convidada perfeita, o que você traz, meu anjo? Cara, última semana eu fiquei completamente off, né? Fui pro Rio de Janeiro visitar minha mãe depois de um ano, né? No meio dessa pandemia. Fui ver meu afiliado. Então eu vou dar uma pouca desviada. E começo de ano é sempre numa época meio fraquinha no lançamento, né? Sim, sim. Então vou puxar um pouco aí pra dezembro, pra música de abertura do McCartney Street, né? Boa! O fim da trilogia. A gente não falou, a gente nem falou, nem deu tempo. Cara, belo disco, né? Tom McCartney sempre impecável. E a música começa, o disco começa com uma música instrumental, que é um negócio absurdo, que eu esqueci o nome. Peraí, deixa eu googlar. Long Tail Winter Bird. Obrigada. Cara, é um instrumental espetacular que eu ouvi, minha cabeça foi assim, caralho, tá foda. E foi pra mim, eu tenho uma playlist de música instrumental aí, pra quem não gosta de ouvir música com letra, quando você tá trabalhando, porque atrapalha, procura aí no Spotify, não tem letra pra atrapalhar. E essa música entrou lá de primeira, porque é boa demais. Sabe uma coisa desse disco que eu acho maravilhosa? É Pretty Boys. E eu acho que seria incrível se ele pegasse o Harry Styles pra cantar um dueto junto com ele dessa música. Ai, vai cagar o Harry Styles. Porque ele adora o Harry Styles. A música é sobre, tipo, as fãs perseguindo eles, eles sendo fotografados como objetos pelos fotógrafos na época dos Beatles. Eu acho que faria um link interessante entre esses boy, tipo, esses garotos de boy bands, assim, tipo, dos Beatles ao One Direction, sabe? Faz sentido, faz sentido. Tipo, acho que super encarço. Mas deixa ele, chega. Manda esse inbox aí pro Arroba com a Carmen. Oi, Paulinho. Eu acho que vai ser um bom fit. Vai ser um bom fit. Oi, Paulo, tudo bem? Vocês sabem que quando ele foi gravar My Valentine, né, o clipe, ele foi chamar a Natalie Portman e ele ligou pra ela e falou assim, Oi, aqui é o pai da Estela. Eu acho essa história muito fofa. Ai, meu Deus. Mas já se é amiga da Estela e fala, Não, aqui é o pai da Estela que tá te ligando. Aqui é o pai da Estela. Aqui é o pai da Estela. E outras coisas mais. Elô, o que você traz, meu bem? Bom, temos um single novo da Ravina, que é uma menina que a gente já falou aqui um tempinho atrás. As recomendações de Spotify. As minhas recomendações de Spotify, total. A Ravina é super easy listening, pesado. E ela lançou uma música chamada Tweety, que é bem bonitinha. Tem um clipe super estético também, uma vibe meio anos 90. Ela é muito estética. Tudo que ela lança tem essa vibe. Então, assim, vale ouvir. Gosto muito dela, gosto de acompanhar o trabalho dela. Esse R&B meio popzinho, assim, pra quem gosta dessas coisas. Muito bom. Tem clipe novo do Bad Bunny com a Rosalia, porque depois do programa do seu ano passado, eu tô muito Bad Bunny, não tem jeito. Estou ouvindo muito. E saiu o clipe La Noche de Anoche. Muito lindo. Bom, duas pessoas lindas num clipe. Tá pegando fogo, bicho? É o que é. Tá, literalmente pegando fogo. Perfeito. E single novo da Cid também. Ai, muito boa. Ai, eu amei. Tava nas minhas aqui. Eu amei, gente. Missing out. Achei gostoso. Missing out. A vibezinha meio Franky Ocean. Achei gostoso. Achei bem gostoso, amiga. Uma brisinha meio Franky Ocean. Ela tem um loopzinho ali. Na verdade, o refrão, né? Um grande loop. Achei meio brisadinho. Acho que não é tão... Não sei, na verdade. O trabalho das cedas é uma coisa que eu sempre achei gostoso. Nunca achei, tipo... É muito. É muito. Mas é gostoso. Então essa música acompanha essa brisa aí. E é isso, então. Três musiquinhas que eu tô ouvindo essa semana. Arrasou muito. Boa. Kleber, você já quer engatar? Moogwai lançou uma música nova. Ela se chama Pat Stamps. E é um baita do musicão. A Moogwai, tipo... Eles resgatam aquela essência do Moogwai das antigas ali. Do comecinho dos anos 2000. E tem participação dos meus saxofonistas favoritos. Que é o Colin Stetson. E aí, assim... O saxofone dele, ele toca de um jeito que parece que é um canto dentro da música. Então, tipo... Muito boa. A música faz parte do disco As The Love Continues. Que será lançado nesta sexta-feira agora. Então, amanhã, pra você que está ouvindo, baixa aí o disquinho do Moogwai, que é muito gostoso. A música, como só repetindo, Pat Stamps. Saiu também uma parceria entre Lau e eu e Rafael Castro, que se chama Eu Sei, Adeus. Uma musiquinha muito bonita de separação. Une o melhor dos dois cantores que sempre caminham por essa linha meio romântica, meio brega pop. Eu acho bem gostoso de ouvir. E saiu também a primeira parte do novo disco do Baiana System, que é O Xe 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 Xu. A primeira parte se chama Navio Pirata. São nove musiquinhas. O disco, na íntegra, sai no dia 26 de março. E nessa primeira parte, que é um gatilho em cima de outro, porque é muito carnavalesco, dá vontade muito de se jogar na rua, pegar Covid e foda-se, assim. Porque esse disco é isso. Ai, pá. Mas não façam isso em casa, crianças. Não é legal ter Covid. Não façam. Não é maneiro. Não é maneiro. Não recomendo pra ninguém. Mas o disco se chama Navio Pirata. Tem participação do Benegão, Céu. Uma delícia, assim. Faça seu bloquinho em casa ali. Vai de um canto da cozinha até o quarto. Dança aí. Mas se prepara porque é gatilho. Gatilho mesmo. Boa. Nicks. Bom, tenho duas diquinhas essa semana. A primeira é uma banda que eu descobri essa semana, inclusive, que chama Snacking. É uma bandinha, tipo, vai ter um pouquinho de sébado ali no meio, ao mesmo tempo que tem, sei lá, tipo, uns deathcabs antigos, ou esses Midwest emo mais antiguinho. Eles lançaram um EP chamado Painted Gold, que é bem bonitinho. São quatro musiquinhas muito boas. E minha segunda dica é um cara chamado Aaron Fraser, que lançou um disco... Ai, eu adoro. Muito bom esse disco. Eu não sei... Muito bom. Eu não sei se é do final do ano passado ou se é do começo desse ano. Desse ano, amiga. Desse ano. Eu acho que é de janeiro, né? Bem gostoso. Eu te mandei, Vagabundo. Sim, você me mandou. Eu ouvi na época, mas agora só que eu estou recomendando. Estou vendo aqui a resenha do Kleber, e é bom pra quem gosta de Whitney, Alabama Shakes e Leon Bridgers. Então já espere esse soul rock, que é com um tiquinho de pop rock, assim. É muito bonito. A voz do cara é muito boa. Eu gosto muito das levadas dele. Tem essa coisinha meio tipo soul mesmo. Tem um pouquinho de jazz aí. A produção é do cara do Black Keys, que trabalhou com a Lula Del Rey. Ah, faz sentido, né? O Dan Lauerbach ou outro? O Dan Lauerbach. Faz muito sentido mesmo. Ele tem essa carinha de coisinha antiga mesmo. O menino ali, o do disco, ele é baterista. E aí, assim, ele chamou toda uma banda pra tocar junto com ele. E o cara do Black Keys é o que toca a guitarra no disco. Hum, não sabia. É, inclusive esse cara é baterista de outra banda, que é meio famosinha, mas agora eu esqueci qual é. E fiquem com essa informação pela metade. Infelizmente, vai ser isso que vocês vão ter hoje. E é isso. Boa. E vocês, Adora? Bom, gente, assim, ouvi pouco, mas gostei. O Super Monster, da Claude. Boa. Primeiro álbum. Ah, muito bom. Bem gostosinho, achei. É isso, sim. Gostoso, pra quem gosta da Clyro, Bibadoob, das Girls, meio Bad Girls ali. Só que a Mami, até, as Menininhas, Elô, acho que vai gostar. E o… então. E aí, Kleber? Daí a gente precisa conversar um pouco. A gente fala do Slow Thai. Porque eu só ouvi uma vez. Então, porque eu só ouvi uma vez. Eu ouvi hoje também. Então, assim, eu ainda fico com o Nothing Great About Britain, mas eu acho que é um álbum que talvez vá melhorar em mim em algum momento. É o Tyron, o segundo álbum do Slow Thai. Mas, assim, acho que tem músicas muito boas. Tipo, Focus, que eu achei muito boa. Put Feel Away é boa demais. Canceled é boa demais. Assim, os singles que a gente já conhecia são perfeitos. São perfeitos. E aí, eu gostei muito de Focus. E gostei, agora eu não lembro se é Vex ou What. É uma dessas duas aqui. Enfim, assim, é um álbum que ainda não posso dissertar muito. Mas ele é muito bom, assim. Porque traz essas duas faces do Slow Thai, né? Do Slow Thai mesmo, o artístico. O Tyron, que é o nome verdadeiro dele. Então, meio que essa dualidade que ele vive. A primeira parte é em caixa alta. A segunda parte é em caixa baixa. Os títulos, tem toda essa poesia ali. A capa é lindíssima desse disco. A capa é lindíssima. É, é lindíssima. Mas ainda eu não sei muito o que dizer. Porque eu ouvi uma vez ele só, gente. Eu tô assimilando também, amiga. Mas o que eu ouvi, eu gostei. Mas acho que o anterior ainda é melhor. É, é. E pra finalizar nossas dicas de hoje, a gente tem o João Derstand. Nosso madrinho querido, que é fã desde o começo. E hoje trouxe uma dica pra gente bem legal. Oi, 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 pessoal. Como é que vocês estão? Eu espero que bem demais. Eu queria dar uma dica hoje, um você precisa ouvir isso. Em minha defesa, eu esperei que alguém fosse dizer. E já que ninguém falou, digo eu mesmo, não tem problema. Fazendo aqui valer meu privilégio de madrinho. Representando todos os madrinhos aí que não tem Facebook e estão fora do grupo secreto. Nós desistimos. Tem gente que bebe e manda mensagem pra eles. Eu não, eu bebo e mando mensagem pro meu podcast favorito. Inclusive, é um privilégio que só tem quem é apoiador. Se você não é apoiador ainda, seja um apoiador você também. A dica que eu quero dar hoje é um álbum que saiu no começo do mês, ali na primeira semana de fevereiro, do Corey Wong, o guitarrista do Wolfpack. É um álbum naquele estilo do Wolfpack, sabe? Aquele funk divertidíssimo, com gente talentosa. Majoritariamente, então, instrumental com umas participações especiais e tudo mais. Mas, legal, sabe? Aquele álbum que anima qualquer dia. Independente de como ele seja. Se tá um dia ruim, você quer transformar ele num dia bom? Se tá um dia chuvoso e quer fazer sol, esse é o álbum certo. Agora, o que ele tem de mais, o que ele tem de muito especial, a ponto de não fazer estar dando essa dica aqui, é a forma como ele vem lançar esse álbum. Sabe? O Corey Wong é um cara com muita energia de sobra e cheio de projetos. Com posição a um milhão, a rodo, sabe? Podcast, programa no YouTube. E justamente a forma como ele fez pra divulgar esse álbum foi um programa no YouTube. Ele fez um programa de TV, lá nos 60, um talk show. Aí, cada episódio é uma música do álbum. Ele vai lançando semanalmente cada música dentro do programa dele lá no YouTube, que se chama Corey and the Wong Notes, que é o nome do álbum. Eu acho que eu esqueci de falar. Corey and the Wong Notes. Ele começa com um esquetezinho estilo Saturday Night Live. É um negócio muito engraçado, genial, genial. Seriamente nichado pra música. Por isso que eu acho que é relevante pra gente. É muito bom, sabe? Muito divertido. Depois ele apresenta ao vivo a música do álbum. E no final ele entrevista um convidado. O convidado é a pessoa que tá participando da música. A participação especial da música. Ou o próprio pessoal da banda. Ele montou uma banda muito interessante. Inclusive, eu vou dar uma dica dentro da dica, que é o episódio que ele entrevista a percussionista da banda dele. Que é uma brasileira. Negra do Santos. E ela dá uma aula sobre ritmo. E, inclusive, indica e faz conhecer pra gringada tudo. A nossa Clementina de Jesus. A cultura brasileira é ir pra fora. Muito divertido. O Corey é muito carismático. Extremamente bem produzido. Extremamente bem feito. Divertidíssimo. Muito legal. E essa é a minha dica. Corey and the Wong Notes. Álbum de funk. Funk americano. E principalmente o programa. O talk show dele no YouTube. Corey and the Wong Notes. Que sai semanalmente. E essa é a minha dica. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Abraço. É nóis. Então, bora pro último bloco. Terceiro bloco. Você precisa ouvir isso. Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco, a gente vai dar dicas de coisas que não precisam ser recentes. E, talvez, também não relacionadas à música. Sobre qualquer coisa. Tipo uma dica culinária. Tudo. Vou ao Kleber atrás de vez em quando. Bem genéricazinha. Liv, meu anjo. O que você traz pra gente essa semana? Bom, tem um pacotão aí. Que eu até transformei em pauta. Muito bem tocada pela Mariane Mursauer. Nossa colaboradora de Los Angeles. Que Hollywood tá num momento aí de amor com a música negra, né? Sim. A gente tem filmes muito Oscarizáveis aí. No páreo pro Oscar e também alguns no Globo. Amiga, acho que você vai dar minha dica. Mas vai. Mas vamos lá. Eu vou, na verdade, são vários filmes, né? Tem Soul, né? A animação da... Perfeito. Pixar, que você pode ver no Disney+. Que, bom, como o nome já diz. Você entra num músico de Soul. Tem o ótimo Uma Noite em Miami, né? Que é a estreia da Regina King na direção. Que tá no Amazon Prime Video. Prime. Que mostra aí um dia muito louco. Que reúne o Sam Cooke, o Jim Brown, o Muhammad Ali. Às vésperas de virar Muhammad Ali, né? Ainda como o Cassius Clayton tinha acabado de virar campeão dos Pesos Pesados pela primeira vez. E eu esqueci de um, quem foi? O Malcolm X. E mostra esses quatro gigantes aí que a gente tá acostumado a ver nos holofotes, sob os holofotes, numa noite bem intimista aí. Várias tretas de grande filme. Tem a voz suprema do Blues, né? Que é o filme derradeiro do Chadwick Boseman da Netflix, com a Viola Davis. Tem um filme menorzinho, mas que é muito bonitinho, que é Sylvia's Love, que também tá no Amazon Prime. Eu amei, já dei aqui pro pessoal também. É muito legal, né? Muito bom. Achei uma delícia. É uma delicinha de filme. Tem a Tessa Thompson que tá maravilhosa. Tem o Duke de Bridgerton, pra quem se apaixonou e quiser ver um pouco mais. Que eu ainda não vi e que tá na lista aí, porque ainda não foi lançada no Brasil. É Love is Rock, que também tem esse pano de fundo de música negra. Puta, pode crer. Verdade. Também tá na minha lista. Vai nesse pacotão. A gente fez uma matéria bem boa aí pro Splash. Ah, tem aí no Google. Dei uma lida, porque ficou bem legal. Boa! Elô, posso ir agora? Porque daí eu já entro no que a Liv tá falando. Óbvio, my love. Vai que vai. Amiga Liv. Ó, já vou até dar aqui um que eu acho que faltou, que poderia estar nessa lista, que é Malcolm & Marie, o filme novo do Sam Levinson, que é o diretor do Euphoria, que tá no Netflix, que é com a Zendaya e com o filho do... Do Davey Washington, né? Do Davey Washington. É. Nossa, gatíssimo da porra. Que filme. Ele é os dois. Que casalzinho, hein? Bissexualidade alerta. Mas assim, eu amo filmes simples nesse sentido de só um cenário, pouca troca de roupa ou quase nenhuma, meio que... Não é um filme que tem mais um meio, sabe assim, tipo um começo, meio e fim. Não, é meio que só o meio, é só o presente e ele já acaba. Eu gosto muito, sempre gostei muito desse filme. E esse filme, então, traz tudo o que eu gosto. Ele é filmado de um jeito ridiculamente maravilhoso, tipo, película, assim, é filme, é ridículo. As cores, tipo, o preto e branco, eles conseguem deixar de um jeito bizarro de bonito, assim, bizarro. As atuações eu achei incríveis e eu acho que ele ainda tá até melhor que a Zendaya. Eu achei a interpretação dele, tipo, absurda mesmo. Mas a cereja do bolo é a trilha sonora. Fazia muito tempo que eu não ficava tão emocionada com o uso de trilha num filme. Porque ele tá com... Que mentira! Só ano passado você recomendou uns 10 filmes que você falou que você se emocionou. 70! Sim, amigo! Sim, amigo! Só que esse é o que eu ia falar. O jeito que as letras compõem o roteiro, sabe assim? Tipo, se você pega a música, o que tá acontecendo na música, ela poderia estar... Alguém poderia estar lendo essa letra dentro do filme, sabe? E fazia muito tempo que eu não via esse uso de... Essa apropriação das músicas no roteiro ou no jeito que você tá contando a história, assim. E eu achei assim... Eu fiquei chocada. Fiquei chocada. Eu assisti sozinha e eu queria virar a mesa de centro da sala e falar Puta que pariu! Vocês tão vendo isso, sabe? Assim, tipo... Cara, vocês tão entenderam o final agora? Vocês ouviram essa música que terminou esse filme, cara? Vocês tão entendendo isso? Mas é engraçado que eu não citei esse filme, justamente porque a trilha sonora realmente é muito boa, mas ele não é sobre música, né? É um filme, na verdade, sobre cinema. É, sim! Mas eu gravei chamar na passada o cinemático e te dizer que da mesa eu fui a única que eu gostei, tá? É um cinemático bem polêmico. Isso que eu ia falar... É um filme que, assim, talvez muita gente não goste, mas é que é um tipo de filme que eu gosto muito. É um jeito específico, assim, que é raro ter esse tipo de filme, assim, que é só uma situação que tá acontecendo, sabe? Eu amo, eu amo! Eu amo! E falei muito sobre esse filme, eu amo o cinemático. Então eu não vou me estender mais não. Boa! Mas é isso, gente. Malcolm & Marie, Netflix, todo mundo tem. Já sabe. Vai de plano. Arrasou. Arrasou. Nick, você? Bom, essa semana eu não tenho dica musical. Eu tava vindo dos discos de 91, então as dicas já foram dadas no programa. Mas pra não ficar sem, vejam Wandavision. Pra quem tá órfão de filmes da Marvel, já que, né, a gente tá mais de um ano sem ver nenhum filme porque não há cinema no mundo. É uma série que continua da onde parou o último filme, da Marvel, né? Da onde parou o Vingadores 4. E aí ele conta uma história que no começo parece ser muito autocentrada na vida ali da Wanda e do Visão, mas aí você vai vendo que vai acontecendo várias coisas, você vai ficando muito louco e vai expandindo de um jeito muito legal, assim. E pra quem gosta de história de sitcom e tudo mais, ele também vai fazendo diversas homenagens, assim. Tipo, o primeiro episódio é focado na sitcom dos anos 50. É Love Lucy. No segundo, ano 60. E aí vai progredindo, assim. E cada vez mais... A Jaque Patombaque cria uma realidade própria e manipula as pessoas também é uma série perfeita. Eu tava brincando ontem que toda... Mas assim, toda vez que alguém fala em Wandavision, meu cérebro processa, eu vou com a Vision, já começa a cantarolar na minha cabeça. Coisa, gente velha. Maravilhosa banda de power pop, que infelizmente se acabou cedo demais. Discão, discão. Amo. Boa, e você, Klebers? Gente, eu tive uma crise de choro ontem assistindo o Hackbeat. Que festival maravilhoso, que seleção incrível das artistas. Comecei... Nem preciso falar também. Hackbeat Festival Pernambucano, que normalmente acontece na época do Carnaval, era pra dar uma visão um pouco mais rock, um pouco mais alternativa do que tava rolando no Carnaval na época. E eles fizeram uma seleção incrível. Teve Luiz Alian, teve Matheus Aleluia, teve Céu, teve o Terno. Eu engatei no Matheus Aleluia ali, eu comecei a chorar, eu não parei mais. Foi, também. Foi muito emocionante, porque tipo, me bateu a bad de, a gente não vai ver shows esse ano, talvez a gente não vá ver shows ano que vem, assim, mas de uma certa... Ai, para! É realidade, gente, infelizmente. Caralho, eu vou sair daqui, vou cortar meus pulsos. Esse ano vai, mas ano que vem... Cara, mas assim, ano que vem a gente vai dar um jeito. A seleção foi muito bonita, eu me senti muito acolhido assistindo, assim, tipo, a seleção dos artistas, a projeção do show da Luísa Liana, a parede do teatro municipal... Não deu. Incrível. A pessoa que fez o mapping daquilo, assim, ficou perfeito. Então, todas as apresentações estão disponíveis no YouTube do Hackbeat, ou dos próprios artistas que se apresentaram. Eu vi também... E o Hackbeat brilhou, porque cancelou o show da Caralho com carne. Ela chegou a gravar... Exato. É um comportamento... Exato. Lamentável que a sujeita vem exibindo no Big Brother, eles decidiram não exibir o show dela. Eu não vou... Não vou polemizar, não, mas... Cara, mas você tem noção que isso, em algum momento, vai virar, tipo, um artigo de luxo, assim, tipo, o show da Caralho com carne nunca antes lançado, sabe? Uau! Mas, pelo menos, cara, eu adoro esse tipo de pepita, eu adoro esse tipo de história, sabe? Vai render historinha boa pra gente falar na edição dos anos 50 desse podcast, sei lá. E eu vi também na Netflix o Cenas de Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil. Eu também vi... Cara, eu acompanho... Então, vamos lá. Não. Eu acompanho essa história desde 2013, desde a época mesmo, sabe? E aí, na minha visão... A história é muito boa. Só que na minha visão... Então conta a história, que eu não faço a mínima ideia qual que é. Tá bom, vamos lá. Não conta, Eu vou dar um resumo só pras pessoas... Mas a história é real, cara. Uma menina, ela entra num hotel que é conhecido por uma série de assassinatos, suicídios e outros casos clássicos, trágicos, e ela desaparece. A polícia começa a investigar, passam-se semanas, a menina não é encontrada, e mais de 20 dias depois, os hóspedes desse hotel descobrem, percebem que a água que eles estão tomando... A água da caixa d'água, assim. Exato, a água que eles estão tomando tá saindo preta. E aí, eles descobrem que o corpo da menina tá dentro da caixa d'água. E aí, a partir disso... Você contou, velho. Não, calma, mas isso é história real, Isadora. Isso aqui é a história que todo mundo sabe. Mas é história, gente. Não, mas eu não sabia. Ah, mas eu não sabia, velho. É história real. Cara, não, vamos, vamos, vamos lá. É que assim... História real só aconteceu. Isso aconteceu. Isso esteve nas manchetes, esteve nos portais. Eu sei, mas eu assisti até o terceiro episódio sem saber, enfim. Eu acompanho desde a época, e pra mim era uma coisa muito mais sobrenatural, por conta da coisa do elevador, a cena do elevador. Tinha muita desinformação na época. E eu achei, assim, ainda que eu acho meio brega o estilo de construção do documentário, porque tem encenação, uma coisa meio Marcia Goldschmidt, anos 90, sabe? Muito casos de família. É muito casos de família. Ah, bem, a referência. Eu achei total, assim. É muito. Mas eu achei legal que eles dão, de fato, um lance mais jornalístico pra coisa, eles vão em cima dos fatos. Sim, sim. Então eles vão quebrar, eles dão os mitos e todo o suspense criado em cima disso tudo, a repercussão na internet, o quanto... Teve um cara que foi, tipo, acusado como se... o responsável pelo assassinato dela. Acabaram com a vida do cara. É, uma coisa meio caso Evandro, assim. E aí, no final, eles vão remontando pra ficar num fechamento que faça sentido e que, de um jeito ou de outro, meio que serve de conforto à família, sabe? Então eu gostei. Eu achei. São, tipo, quatro episódios que passa tranquilo. Eu acho que dá pra... É uma interpretação interessante de quanto a gente cria mitos na internet que, quando a gente vai olhar de perto, não são tão fantásticos. É, é. Então, gostei. E, por último, Isadora e eu participamos do Disque Biche a semana passada numa edição... Tudo! Incrível sobre as divas da cena alternativa. E eu fui informado de que eu fiz uma gaysinha chorar porque eu falei mal de Melanie Martínez. Ai, meu Deus! E aí, assim, vieram me atacar no Instagram várias crianças de 12 anos com fotos da Melanie Martínez. e eu achei maravilhoso. Cara, por isso que eu acho que ser fã, ser fã de Oasis cria caráter, né? Porque eu cresci... Exatamente! Eu fui falando mal da minha banda preferida. Então, foda-se, caguei! Exatamente! Eu amei que teve um menino que falou assim... Gente, nossa, vocês estão me sentindo muito mal. Eu compartilhei esse post no meu stories pras pessoas ouvirem antes de ouvir e vocês falaram mal da minha cantora. Então, foi, tipo, um drama na vida deles. Mas foi... Foi legal que a gente falou de Grimes, falou de Bjork, falou de Lana Del Rey, falou de Marine and the Diamonds. Então, vai lá no disco bicho da querida do Adelo Russo e do Satã. Que, por sinal, você está bombando com aquele mashup maravilhoso de Say Soul da Doja Cat com... Muito bom! Com Danny Bond. Caraca, bom demais! Tipo, ele fez esse mashup perfeito. Então, é um podcast deles dois. Vai lá ouvir. E você, amiga? Essa semana... Essas últimas duas semanas eu estou ouvindo um disco que eu acho que o Kleber já recomendou esse nome. Ficou na minha cabeça há muito tempo depois que o Kleber falou. Que é a Evinha. Estou ouvindo muito o disco Cartão Postal. É tudo. É gostoso. É tudo nessa vida. Eu não sei. Acho que um desses interesses que eu falei nossa, nunca ouvi o Kleber falou e tal. Vou procurar, né? Sei lá. Acho que deu a louca em mim. Qual que você está ouvindo? Cartão Postal. A primeira música que eu fui ouvir é Cartão Postal. A primeira música que eu fui ouvir talvez do Spotify é Que Bandeira. Aquela música maravilhosa. Que acho que, se não me engano, é escrita pelo Marcos Vale e mais duas pessoas. Mas tem bastante dessa estética dele, assim. Você disse que tem uma versão pra Feira Moderna também. Que é muito bonita. Tem, tem. Uma versão pra Feira Moderna. E eu fiquei muito encantada pela voz dela, assim. Meio que o ritmo dela. Achei muito lindo. E tem essa coisa meio desse… É um rock. Mas foi lançado em 71, né? Então tem essa pegada. Meio Jovem Guarda em alguns momentos, né? É verdade. Achei bem umas coisas que estavam rolando nos Estados Unidos. Umas horas, umas linhas de voz. Umas linhas de back, assim. Achei muito interessante. E também fui dar uma lida. E fala muito sobre como as músicas são… Tem um repertório de músicas de muitas pessoas diferentes, né? Então ele é um disco que tem muita variedade de gêneros musicais. Também por causa disso. Então achei isso muito divertido. E gostei muito, cara. Gostei muito da voz dela. E é isso, é Vinha, cartão postal. Será que é Vinha? Será nosso novo os Tinkwans? E aí eu vou vindo aqui a 50 programas falando olha só, o Vinha. Isso, sim. É maravilhoso. Sim, sim, com certeza, amigo. Com certeza. Assim como eu fiz com o Kleber agora. Faz super parte cada um do seu tempo. Tá tudo bem. Comentários da última edição do programa número 130. Tá todo mundo cantando em espanhol? Onde a gente falou sobre o fenômeno Rosalia, Bad Bunny, Anitta e como a cena norte-americana tá incorporando a música latina de um jeito diferente do que rolou nos anos 90 do que rolou nos anos 50. Comentário aqui, ó do Matt Season ele falou Amei esse episódio. A Elô citou Sabor Ami e essa música é perfeita. E tem inclusive uma versão de Caliuxis boa demais que eu vivia ouvindo no YouTube. Eu fiquei passada eu fui ouvir eu fiquei passada nunca imaginei que esses dois mundos iam se encontrar realmente muito gostoso. nada bate a versão original Sabor Ami é maravilhosa. Original não, né? Porque também é uma regravação. Mas muito lindo Amei a versão da Cali. Vito Silva falou Episódio ótimo só faltou citar Gasolina do Daddy Yankee que fez muito sucesso nos anos 2000 inclusive no Brasil e recentemente ganhou uma versão em português do Anderson e véi da Pisadinha. Não sabia a atenção de uma relação. A versão está bombando em São Miguel do Gostoso. mas assim bom, bom todas as idades eu fui em dezembro. Comentário da Julia Pontofreira ela falou entre aspas Eu imagino a Rihanna cantando em cima de um instrumental do Barões da Pisadinha. Tá aí uma coisa que eu não sabia que precisava que era o pra ontem que a gente falou que a gente torce muito pela ascensão do Barões da Pisadinha a ponto de a Rihanna fazer uma base em cima de alguma música deles. Bom, o Tyler Bass falou Tá, e vai continuar. Eu não acho que é fase, fenômeno o que vai saturar porque o espanhol e a música latina deixaram de ser exóticos no mercado dos Estados Unidos que é quem decide tudo. Hoje o mercado dos Estados Unidos é mais latino do que jamais foi e isso vai continuar aumentando nas próximas décadas. Eles não estão olhando para algo de fora mas sim para uma parte de quem eles são. Eu amei esse comentário muito bom é realmente um jeito de ver. Livy suas redes sociais onde as pessoas te encontram dá seu serviço aí. Olha, eu estou tweetando e fazendo stories que nem uma louca afinal, um ano sozinha trancada em casa com a farofa minha cã então é isso eu enlouqueço se bem que eu acho que eu enlouqueci um pouco minha cã a farofa que está aqui embaixo no meu pé vocês me encontram no arroba Livy Brandão em todas as redes sociais aí que existem que forem inventadas estarei lá como Livy Brandão. E vocês ainda podem me ouvir no Cinemático que é sobre séries e cinemas o podcast do B9 de vez em quando eu estou lá participando quase global e também no programa é, mas o meu ainda não é não porque é concorrente da fita e vocês podem me ver também no Oi Sumido que é um programa de nostalgia que a gente reúne aí grandes nomes da nossa cultura pop para celebrar grandes programas e filmes aí vocês estão no YouTube de UOL e nas redes sociais também boa eu sou arroba clabefac no Twitter e no Instagram dicas diárias de música todos os dias eu sou arroba locliver no Insta e no Twitter e também arroba revista balaclava lá no Instagram já já tem revista nova então segue a gente lá gente eu sou arroba almeida dora no Insta e almeida dora underline no Twitter moris eu sou arroba nick underline silva no Twitter nick silva no Instagram e é isso aí não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba podcast vfsm em todas as redes sociais assine a gente no seu agregador de podcasts favorito apoia a gente no padrim.com.br barra podcast vfsm onde por apenas 5 reais por mês você tem acesso a vários programas lançados antecipadamente muito obrigado pela sua audiência e ao som de Mariah Carey Emotions a gente se despede do programa tchau tchau gente obrigada tchau obrigado beijo esse podcast foi editado por Nick Silva tchau 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 Obrigado.